Obrigado. Quê enheu? Fiquei? 1, 2, 2, 1... 1, 2, 1... 5... Kaya sirich li ho? 6? Ya taay saamha ki kye? Papa... Aap... Aap nahin samadhi. Você vai me entender? Você vai me entender como eu estou fazendo um alimento para mim, você vai me entender? Não é nada que eu me diga? Não é nada que eu me diga? O que você vai me ver? Você vai comer tudo? Não... O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá, sim. Stop playing. Certo. Ok, sim. Vamos lá. I am. Ok, cara. Let's share a little. Now. Ok. Yes, come. Relax, ya. Thank you. To be continued. 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 To be continued.